É o DJ Agro Original, porra! O número 1 de santa, caralho! Fim de semana, singa da parma Chegou a noite, quer tomar uma bala Aba fora meu lança, toma na cara Aba fora meu lança, chupa minha vara Fim de semana, singa da parma Chegou a noite, quer tomar uma bala Aba fora meu lança, toma na cã Aba fora meu lança Chupa minha vara, chupa minha vara, chupa minha vara, chupa minha vara Já te contei, te contei não, a menina do Mandela tá fudendo de montão Já te contei, te contei não, a menina do Mandela tá fudendo de montão Já te contei, te contei não, a menina do Mandela tá fudendo de montão É o DJ Iago Original porra, o número 1 de santa caralho Fim de semana, singa da parma, chegou a noite, quer tomar uma bala Abafora meu lança, toma na cara, abafora meu lança Chupa minha vara Fim de semana, singa da parma, chegou a noite, quer tomar uma bala Abafora meu lança, toma na cara, abafora meu lança Chupa minha vara Já te contei, te contei não, a menina do Mandela tá fudendo de montão Já te contei, te contei não, a menina do Mandela tá fudendo de montão Já te contei, te contei não, a menina do Mandela tá fudendo de montão